Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e eu tô trazendo o quarto vídeo da série da Semana do Amor pra vocês, meus amores. E hoje, ele é um vídeo que já tem essa tiragem no canal e eu tô refazendo, tô repostando, tô revazendo hoje. Se eu não me engano, acho que eu fiz ela primeiro com uma energia de duas escolhas e hoje eu vou fazer a energia com três, seguindo a linha dos vídeos que estão sendo feitos de três energias. E meus amores, essa mandália do amor próprio, ela vai esclarecer muito da energia de vocês, de vocês se conhecerem, de vocês se aprofundarem. E esse aqui, meus amores, ele é o último vídeo, né, vinculado a amor próprio, tá? O de sexta-feira já é uma energia pra gente saber aonde tá a pessoa de vocês, quem é, como é que ela vai ser. E é um vídeo bem legal, né? Eu adoro esse vídeo da Alma Gêmea, é um vídeo que eu gosto bastante de fazer, tá? Então, meus amores, primeiramente eu peço pra vocês aí, entrarem em um lugar calmo, tranquilo, né, que vocês escruzem braços, pernas, dedos e afins aí pra que o fluxo energético percorra pelo corpinho de vocês, livremente, né? E que vocês se preparem, né, pra tudo que o baralho vai passar pra vocês, né? Meus amores, é muita coisa, tá? São três itens. É uma mandala, tá? Que a gente tira, que eu, né, eu tiro com o tarô do osho, porque eu acho que é uma mandala muito profunda, e eu acho que numa profundidade dessa a gente precisa de um baralho profundo, tá? Uma mandala tem que ser um baralho mais profundo, não dá pra ser um baralho tipo meia boca, tá? Então, eu faço ele com o tarô do osho, tá? Que é uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar, que é uma ferramenta que eu acho que ela faz a gente repensar bastante pelas cartas que ela tem, né? Então, geralmente eu até faço algumas mesas astrológicas, né, com a mandala, com o tarô do osho, né? E eu particularmente gosto bastante, porque são energias muito abertas, né? Tipo, fica assim, você fala assim, caraca, é verdade, eu tô muito nesse ponto. E é mais profundo, né? Então, hoje eu vou fazer essa mandala com vocês aí, com o tarô do osho, tá bom? Então, meus amores, vocês vão fazer a escolha com calma, com tranquilidade, com paciência, tá? Do perfume de Santa Saracali, da chave, ou da flor de lópus. Meus amores, a chave eu tenho que colocar ela num lugar mais alto que vocês pensam aí que é uma chave, né? É uma chave, tem uma chave aqui, eu fico segurando a chave, tá bom, tá? Então, meus amores, neste momento, é aquele momento pra vocês pausarem o vídeo nessa posição, pra vocês fazerem a escolha, tá? Então, ó, número 1, perfume de Santa Sara. 2, a chave. 3, a flor de lópus, tá? Respira, escuta a sua intuição, trabalha a sua intuição, veja as coisas que vocês querem, né, compreender de vocês pela última vez. Se vocês não assistiram os vídeos, né, eu vou deixar aqui o encarte pra você pegar todos os vídeos, eles estão bons, estão profundos. No último, inclusive, no de ontem, eu chorei bastante na última tiragem, porque eu senti que foi muito pra mim, e aquela coisa que eu falei, todas as tiragens, eu acho que sempre tem uma que ressoa muito comigo, tá? E aquela última ressoa muito comigo. Então, vale a pena vocês pegarem e assistirem, tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas, tá? Se vocês precisarem mais um pouquinho, eu pausa o vídeo, tá? Pra vocês poderem fazer a escolha de vocês, eu vou iniciar primeiramente com o perfume de Santa Sara. Não vou me atrapalhar hoje, juro por Deus, porque eu deixei já na ordem ali. Eu tinha jogado, tipo assim, de lado ontem. Quem não assistiu o vídeo de ontem, assiste, porque foi engraçado fazer. Gente, tipo, deu um pop-up, falei assim, o que que eu fiz? E perdi. Hoje não vai acontecer isso. Então, vamos lá, meus amores. Eu peço licença à espiritualidade de vocês, aos anjos da guarda, pra que eu possa fazer essa leitura pra vocês. E peço auxílio aos meus mentores, meus cigano, meu pai, minha mãe de cabeça, pra que eu possa passar todas as mensagens possíveis pra vocês, tá? Meus amores, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar pra cá, mas eu sei muito bem da mesma posição, porque eu preciso de espaço pra abrir o baralho, né? E esse baralho aqui tem muita carta. E aqui tá minha cola na frente, porque como são as descrições, eu não vou lembrar de todas. Então, vamos lá. A, op-cha, vamos lá. Mandala do amor pra obra. Primeiro, meus amores, a gente vai ver a sua energia. Adiamento. O que vocês escondem das pessoas? O que vocês mostram pras pessoas? O passado amoroso de vocês? Como vocês lidam com a rejeição, não, como é agora, desculpem, como é agora? Agora sim, como vocês lidam com as rejeições amorosas? Quais são os gatilhos de outros relacionamentos? O que você precisa se curar? O que vocês procuram em uma relação? O desejo de vocês em uma relação? Peraí, só um minutinho. Mais ou menos me perdi aqui, então a gente tá na 10. A 10 é o desejo em uma relação. O seu medo. E o que você precisa achar em você? E o conselho pra vocês, meus amores. E uma mensagem. Gente, que coisa linda. Mandei beijo pro meu cachorro. Olha. Então vamos lá, meus amores. Vamos pra essa primeira mandala aqui. Meus amores, a energia de vocês, vocês vieram vibrando com a carta do adiamento. E assim, né, meus amores? O que essa carta do adiamento, ela fala muito pra gente, né? Alguns de vocês... Né, a carta do adiamento. Alguns de vocês, em uma relação, se esquecem, né? Não saem, não vivem. Vivem pra pessoa, né? Que tá no relacionamento. Vocês vivem propriamente e exclusivamente pra pessoa. E assim, né? Vocês não falam, vocês não se comunicam, vocês não nada. Quando vocês estão num relacionamento, parece que a pessoa... Vocês colocam uma pessoa num pedestal, assim, e ela vira o centro do mundo pra vocês. Então não tem mãe, não tem pai, não tem tio, não tem tia, não tem amigos, não tem ninguém. Só tem aquela pessoa. E quando vocês querem falar uma coisa, vocês não conseguem se comunicar, né? Vocês não conseguem conversar. Vocês ficam... Às vezes vocês podem estar até vivendo, tipo, um relacionamento de merda. Né? Mas vocês guardam aquilo. Aí você fala, aí a pessoa assim, mas vocês vão ficar sofrendo desse jeito, assim, assado. Essa luz tá dando problema. Vai ser luz mesmo. Clareio na hora da edição. Então é assim. Como é que pode? A pessoa tá te machucando, a pessoa tá fazendo isso, a pessoa tá fazendo aquilo e vocês estão lá. Não, amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu vou resolver. E nunca saem desse ponto. Vocês se adiam ao ponto de vocês esquecerem o que é ser feliz. Alguns de vocês podem até, de repente, deixar aqui pra mim nos comentários. Viverem relacionamentos abusivos. Porque vocês colocam só as coisas que o outro quer, né? É como, tipo, só o outro soubesse, tipo, te fazer feliz. Só que essa pessoa nunca consegue te fazer feliz. Porque ela sempre tá te machucando, ela sempre tá te deixando, tipo, pra escanteio. Então aqui, meus amores, eu vejo que vocês carregam muito uma energia, né? De realmente de vocês se adiarem, de vocês se colocarem pra depois, de vocês não verem as coisas que vocês querem na vida de vocês, como vocês precisam ver. E o que vocês escondem das pessoas, meus amores, é o sucesso. É aquela coisa, né? Vocês são pessoas que são muito fortes, né? E alguns de vocês, não muitos, tá? Mas alguns são pessoas que gostam, mais ou menos, que se vitimizar. Que se gostam, tipo, que mostram, tipo assim, ah, porque eu tô sofrendo, porque eu tô falando no meu pai, isso, 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 aquilo lá. E aí é como se vocês gostassem desse holofote pra vocês. E eu falo muito disso com o que vocês mostram pras pessoas. Então é muito como, tipo, vocês mostrassem, tipo, pras pessoas, tipo, vocês não mostram essa grandeza dessa pessoa, vocês mostram a fragilidade de vocês. Vocês escondem que vocês são pessoas, que vocês sabem como sai da situação. Aqui são pessoas que são extremistas, muitas das vezes, sabe? Tipo, que tem que estar na merda da merda da merda pra poder pegar e falar assim, pronto, agora eu vou sair. Porque agora eu consegui estar onde eu queria estar. Entende? E assim, meus amores, isso aqui seria uma coisa que vocês deveriam mostrar e não esconder. Porque o que veio, que vocês mostram, é a culpa. Tudo é culpa de vocês. O fulaninho falou que vocês têm culpa de tal coisa, vocês são culpados. O fulaninho falou que vocês têm culpa de tal coisa, vocês são culpados. É tudo a culpa de vocês nessa relação. E vocês se colocam culpados. Vocês aceitam essa... Esse rótulo, né? De culpa. É como se eu te fizesse bem. Falei assim, é, pelo menos alguma coisa eu tô fazendo nessa relação. E aí, onde vocês vão, vocês falam. Ah, mas a culpa foi minha, que o fulano não tá aqui comigo hoje, aqui no aniversário do fulano. A culpa é minha que o fulano não veio pro casamento. A culpa é minha. A culpa é minha. Mas por quê? Porque eu... Gente, aceitar culpas e mostrar pras pessoas... É por isso que eu falei, né? Que vocês gostam de, de repente, se vitimizar. Porque tudo é minha culpa, tudo gira em torno de mim, tudo não sei o quê. Porque eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso como namorada. A relação, ela está com mim, está cagada por conta da minha. E eu estou onde eu estou porque eu não consigo sair. É assim alguns discursos de alguém que tá solteiro. Eu tô nessa merda porque eu não consigo sair. Eu não tenho capacidade de sair. Eu sou culpada da minha vida estar desse jeito. Eu sou culpada da minha vida não estar ornando como eu tinha que ornar. Por quê? Porque eu adiei tudo da minha vida. Meus amores. A gente adia muitas coisas da nossa vida com medo, né? Com medo das coisas darem errado. As coisas não fluem da maneira que a gente quer. De repente a gente não ter a mesma receptividade que a gente achava que a gente podia ter. Então, meus amores, é aquela coisa. A gente precisa, de certa maneira, trabalhar essas energias, né? De forma mais branda, de forma mais tranquila. O fato de vocês se culparem em excesso, gente, isso não é vida. O sempre estar culpado, o sempre fazer, o sempre acontecer, o sempre estar errado. Vocês não estão errados sempre. Mas existem movimentações, existem coisas que realmente vocês podem ter errado. Mas não foi isso que fez a sua vida parar. Foram as suas escolhas. Mas isso não é culpa sua. De repente é o que você tinha no momento. E ser isso que eu tenho no momento, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Eu não posso trabalhar com o que eu não tenho. Se eu não tenho experiência, não tem como eu pegar e querer ter uma experiência de uma pessoa de 80 anos. Se eu tenho 34, eu vou chegar nos meus 34 anos. Eu vou fazer as escolhas de uma mulher de 34 anos. Eu não posso fazer uma escolha de uma mulher de 60. Eu não sei. Ah, mas a gente tem que aprender aprendendo com o erro dos outros. Mas e se a pessoa, tipo, do meu lado não errou? Como é que eu posso aprender? Então, meus amores, a gente tem que começar a trabalhar o que aqui? A aceitação. E não a vitimização. Entende? Tem que tirar essa carapaça aí de vítima. E ser protagonistas. Gente, essa é a frase que eu falei bastante nos três vídeos, hein? Protagonistas da própria história. E, meus amores, o passado de vocês, né? E a carta do desacelerar. É vocês sempre o quê? Calma, espera, vai melhorar. Calma, espera, vai melhorar. Calma, espera, vai melhorar. Isso vai melhorar. Isso vai melhorar. Eu tô indo muito rápido. A culpa é minha. Eu tô indo muito rápido. Eu tô assustando. Eu tô muito rápido. Eu vou desacelerar. Gente, em relacionamentos não existe aceleração. Não existe eu vou rápido. Se teve conexão entre você e outra pessoa, outra pessoa tá vibrando a mesma energia, gente, é natural que a gente vai que nem uns burrinho louco. Isso é normal. Agora, a questão é que a gente tem que ver se a gente só não é a gente que tá indo que nem louquinho. Porque se a outra pessoa também tá indo, né? Tá indo na gente, beleza. Agora, o problema é se o outro tá indo lá, tá desacelerando e a gente tá indo lá. Não vai. É muita coisa, né? É muita sensação em cima da pessoa e a pessoa não entende. Aí, realmente, a caca, ela pode ser grande. Mas aqui, meus amores, eu vejo muito, 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 muito dito que aqui pra vocês, né, o passado era aquela coisa de vocês sempre falando que vocês estavam indo rápido demais. Ou, de repente, o parceiro falava, você tá indo muito rápido. Vamos, calma. Vamos curtir. Provavelmente vocês aqui, muitos, queriam que a relação, ela fosse já logo, tipo, como é que é o nome? Como é que é o nome, meus amores? Que vocês, tipo, já assumissem logo vocês. Entende? E, meus amores, nem sempre as pessoas, elas estão no mesmo tempo pra assumir. Às vezes, as pessoas, elas não estão nem prontas pra uma relação, mas elas estão vivendo aquilo porque elas estão curtindo, porque tá gostoso. Mas assumir, meu Deus do céu, eu não quero assumir nada ainda não. Pelo amor de Deus. Vamos deixar isso um pouco mais pra frente. Vamos se conhecer mais. Esse era o passado da relação de vocês. E o hoje é vocês trabalhando nas projeções. vocês projetando todas essas ânsias em cima do outro. Então, quer dizer, não vou falar que vocês estão no erro, mas isso aqui é muito perigoso. porque quando a gente projeta algumas coisas na outra pessoa, a gente pode estar projetando coisas que não são verdadeiras. E aqui a gente fala muito que é de uma energia de carência. Porque eu tô carente. Eu quero um relacionamento. E a carência, ela vê sentimento onde não existe. Então, eu coloco essa pessoa pra viver na minha vida. pra viver a minha... pra viver a minha história. Entende? E aí, o que acontece? Nessa da pessoa viver a minha história, eu acabo, de certa forma, afastando essa pessoa de mim. porque eu tô projetando nela alguém que não existe. Ou, de repente, um relacionamento que não existe. É uma relação que tá na minha cabeça. Ela não existe. Alguns daqui conheceram pessoas, estão saindo com a pessoa e já acham que tá namorando, mas não. Vocês estão se conhecendo. Não teve nada disso. Aí, na hora que eu saio, a pessoa fala, você tá louca? A gente não tá namorando, não. A gente tá se conhecendo. Calma. A pessoa já lida com você como se fosse sua namorada. Ou seu namorado. Se a pessoa aceita, beleza. Não tem problema nenhum. O problema é que é aquela coisa, tipo, a pessoa pode até aceitar porque, tipo, não incomoda. É carinho. Só que o problema é que vocês ficam numa busca incessante de querer ativar isso. De vocês quererem ouvir da boca da pessoa que você é a namorada dele. que você é a esposa. Entende? E essa pessoa tá nem pensando nisso. E aí, é onde tem o quê? A batida do carro. Porque você tá vindo aqui, a pessoa tá vindo aqui. Ah, ela tá só curtindo. Esse é o jeito dela. Enfim, eu tô projetando que ele é meu namorado. E pum. Porque a ideia não bate. Eu tô curtindo ela, mas ele é meu namorado. Não, eu não sou namorada. A gente tá se conhecendo. Não tem nada oficial. Então, cuidado, meus amores. Coloca esse pezinho no chão porque essa é uma energia que tá do agora. Então, cuidado. Porque, porque provavelmente vocês é a pessoa que estendeu a mão e você já acha que a pessoa tá te pedindo em casamento. E calma, às vezes não é isso. Entende? O nível da carência tá tão elevado pra esse grupo que escolheu o perfume de Santa Sara que vocês, tipo, entende? Então, calma. Vai com calma. Vai vibrando em uma energia diferente, sabe? Compreendendo com quem vocês estão. Curtindo, conhecendo. Dando os passos pra que as coisas elas aconteçam. Que se não, meus amores, danou-se. Vocês vão se machucar. E aí, vocês vão voltar de novo no meu vídeo número 1 pra vocês poderem sim reconhecer de novo. E, meus amores, como vocês lidam com a rejeição nas relações? Vocês tentam procurar o motivo dessa rejeição. Só que o problema, meus amores, é que muitas das vezes, tá muito escuro, né gente? O problema, meus amores, é que vocês nem sempre vão buscar essas respostas com as pessoas certas. Você não busca dentro de você, você vai buscar com os amigos, com fulano, isso aqui. Por que que você me rejeitou? Por quê? Você tenta compreender, você fica que nem louco tentando compreender. E aí, talvez vocês sejam as pessoas que ficam mandando mensagem todo santo dia pro cara. Por quê? 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 E tem coisas, meus amores, que a gente nem sabe. Vocês não lidam nada bem com a rejeição porque vocês querem ir a fundo pra saber qual foi o erro de vocês. Porque eu não falei nada. Eu guardei tudo pra mim. Eu adiei conversas, eu adiei coisas que eu queria fazer pra estar com essa pessoa, pra essa pessoa pegar me rejeitar. A culpa era toda minha, mas por quê? O que eu fiz? O que mais eu fiz de errado? E aí, vocês buscam, 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 mas nunca vão ter 100% da certeza do porquê. Porque, gente, é muito, é muito, é muito individual isso. E às vezes a pessoa não quer falar, a pessoa não quer se abrir, a pessoa não quer fazer. Então, meus amores, às vezes essa ânsia, né, de querer entender, de querer saber, vocês podem acabar se machucando mais. E prolongando, né, eu não digo nem o sofrimento, mas prolongando uma cura que era pra ser mais rápido. Tá? E, meus amores, quais os gatilhos de outros relacionamentos? as pessoas sempre mandando em vocês. Vocês aqui são, nossa senhora, vocês têm pavor que as pessoas falem porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo, porque você tem que fazer aquilo outro. Vocês odeiam que a pessoa pegue e mande você. Gente, a pessoa que acha que sabe de tudo e que você tem que fazer do jeito dela, dos parâmetros dela, não sei o que, não sei o que lá. Esse é um gatilho que quando você vê alguém e fala assim, ah, porque você tem, provavelmente muitos de vocês não gostam da frase, vocês têm. Vocês têm nada. Oxi, me respeita, respeita a minha história. Então, o gatilho de vocês é quando as pessoas mandam em vocês, quando as pessoas elas tentam mostrar que elas são mais sábias do que vocês. Aquele padrão de superioridade, de falar que elas sabem mais, que elas sabem disso, porque elas sabem de tudo. Então, aqui provavelmente são pessoas que detestam isso. Detestam, detestam, detestam. Tem horror a isso. Viu uma pessoa que tipo, você sabe, ai, porque eu sei demais, você fala, pelo amor de Deus, tira essa pessoa de perto de mim que eu não quero ficar perto dela. Eu vou dar na cara dele, né? Então, aqui eu vejo muito pessoas que o gatilho que dá é com as pessoas que têm muito conhecimento, que as pessoas sabem, tipo, isso aqui é falar, gente, isso aqui me dá um gatilho do cacete porque as pessoas elas vão querer me mandar, como andar em mim. Elas vão querer, tipo, falar o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer e eu detesto isso. Eu tenho minha perna, eu tenho minhas pernas, eu posso andar. E aí, meus amores, o que vocês precisam se curar, né? O aceitar tudo. É o sempre falar sim, né? É o sempre deixar as coisas tudo muito, muito amistosas, sabe? Eu não gosto de briga, eu não vou ficar brigando por nada. Gente, a questão não é brigar. A questão é, às vezes, você demonstrar o seu ponto de vista. Não digo pra gente pegar e fazer uma briga, um cavalo de batalha, mas, às vezes, a gente é muito amistoso, a gente é muito bonzinho. E a gente tem que mostrar isso aqui eu falo sério porque eu também sou. Às vezes, meus amores, a gente tem que mostrar aquele outro lado nosso. Sabe? Aquele lado que a gente não quer que ninguém veja porque a gente tem medo que se a gente mostrar a gente vai ficar sozinha o resto da vida. O que a gente acha é isso? Então, é o mostrar que você tem opinião e que, diferente da opinião do outro, eu também tenho minha opinião. eu posso aceitar o que você está me falando, mas eu tenho a minha opinião e a minha opinião ela é bem informada em relação a tudo. Então, aqui, meus amores, é sempre deixar que a opinião do outro prevaleça. você está certo. Você está certo. Você está certinho. E o que vocês precisam, o que vocês procuram é uma relação, né? E vocês procuram, gente, alguém que... Ai, gente, do céu. Não façam isso. Vocês procuram alguém que te aconselhe em tudo. Alguém que te dê uma base. A voz interior, alguém que fale, que tipo, que te oriente, que te coloque sempre, tipo, onde vocês devem ir. E, meus amores, esse é um poder muito de vocês. A voz interior é um poder muito nosso. Muito nosso, de verdade. por que que ele é um poder muito nosso? Porque a gente tem que trabalhar isso da gente, a gente não tem que ter isso do outro. O outro não pode falar pra gente o que a gente tem, o que a gente tem que fazer, o que a gente deixou de fazer, não sei o que ele. Essa voz interior a gente tem que ouvir da gente. E vocês buscam isso em outra pessoa. Só que a questão, meus amores, é que sempre quando vocês ficarem buscando isso no outro, vocês sempre vão, vocês vão sempre vibrar na dependência. Entende? Porque se eu vou sempre depender de alguém pra te falar o que você tem que fazer. Meus amores, é mais ou menos como se vocês precisassem sempre ter alguém orientando vocês. O que a gente vai fazer hoje? Ah, escolhe você. Qual que é a cor da parede da casa? Ah, escolhe você. Você me ama? É, a pessoa tem que pegar a cor e te ama. Por quê? Porque você precisa de uma auto-afirmação. Entende? Então, vocês sempre ficam dependendo de alguém pra alguma coisa. E, gente, a gente não pode depender de ninguém. No mundo, eu acredito, tá? Não. De jeito mesmo. A gente não pode depender de ninguém. A gente tem que depender da gente. dos nossos sentimentos. E o outro só vem pra somar. E, meus amores, sabe o que vocês procuram numa relação? Não. O que vocês desejam numa relação? Carta do rebelde. Uma pessoa que comande, uma pessoa louca, uma pessoa completamente maluca, uma pessoa que não tenha medo. porque eu acho que talvez é uma coisa que falta em você. Acho não, tenho certeza. É uma coisa que falta muito em vocês. E aí vocês querem buscar isso no outro. Porque vocês não conseguem deixar essa rebeldia sua pra fora. Porque vocês têm medo. talvez no passado vocês já foram muito criticados por isso. Por ser muito louco. Por ser muito louca. Só que, gente, vocês já pararam pra pensar como vocês poderiam ser mais felizes sendo vocês realmente? e é isso que vai dizer aqui pra vocês. Espero. E aí, meus amores, sabe qual que é o seu medo? Vocês não têm medo. Que medo vocês têm? Que ele não se materializou em você. Estranho, né? Qual que é o seu medo? O que que você tenta passar pra você pra você se convencer desse medo? Você tem coisa das... O medo de vocês, meus amores, é das coisas não acontecendo do jeito que vocês querem. Do jeito que vocês colocaram na sua cabeça. Do jeito que vocês projetaram. se saírem fora disso, vocês têm medo. Porque talvez, fora disso, vocês percam o controle. Porque fora disso, vocês têm o que pegar e comandar. E vocês não querem comandar. Vocês querem ser fofos. Vocês querem ser bonzinhos. Vocês querem ser amados. E, gente, deixa eu contar um sonho pra vocês. os fofos também. Os rudes também amam. Os rudes também trabalham uma energia dessa. Meus amores, a gente dá uma de louca. A pessoa se assusta e fala, gente, existe isso dentro dela? Eu quero conhecer. Porque, gente, pessoas fortes e pessoas que sabem o que querem, elas comandam muito o mundo. elas causam estranhamento porque são estranhamente orientadas por elas mesmas. E elas sabem o que elas querem. Elas sabem onde elas querem chegar. E elas sabem o que querem. Então, isso dá mais medo ainda. Porque a pessoa sabe onde tem que chegar. A pessoa sabe onde quer. Então, não tenham medo de ser quem vocês são. E de vocês saírem dessa projeção da cabeça que você imaginou. Gente, experimenta um dia não viver projetando alguma coisa. Vai ser maravilhoso. Maravilhoso. E sabe o que vocês precisam achar em vocês, meus amores? A inocência. Alguns de vocês foram tão machucados que quando as pessoas chegam perto de vocês, vocês acham que as pessoas só estão querendo alguma coisa de vocês e às vezes não. Vocês perderam essa pureza. Vocês perderam essa inocência. Vocês são muito malacos. Só que o problema é que vocês não conseguem usar essa coisa do malaco. Vocês não conseguem trabalhar isso. E o que vocês precisam encontrar em vocês novamente é inocência. Essa coisa louca de vocês fazerem as coisas sem pensar. De vocês pegarem e mandarem a mensagem tipo, mais louca ainda. Ô fulano, bora pra praia. Ô fulano, não tô afim de te ver hoje não, viu? Tô de boa. Hoje eu quero ficar sozinha. Como é que essa pessoa vai receber uma mensagem dessa? Do jeito que ele quiser receber, meu bem. mas é vocês. Simples assim. E sabe o que vocês têm que deixar pra trás? A conclusão disso tudo? É deixar ir. Deixar ir tudo isso aqui, ó. Esse adiamento, esse vitimismo. gente, quanto mais vocês ficarem batendo na tecla que a pessoa tem que te amar, menos isso vai acontecer. Meus amores, se a gente tem que ficar fazendo muito escândalo pra alguém ver a gente, a gente tá fazendo muito errado. Porque é no silêncio que a pessoa precisa lembrar da gente. É a gente quietinha. se você em silêncio a pessoa lembra de você, essa pessoa ela gosta de você. É essa pessoa que você vai ter atenção. Se você tem que ficar tipo, tirando a roupa, eu tô aqui, ó, tô aqui. Pri, mas quem não é, como é que é? Quem não, como é que é a frase? Quem não é visto, não é lembrado, só que não é sendo feito de louco. Não é todos os dias falando, você me ama, você me ama, você me ama. Ai, porque eu fiz, olha, hoje eu fiz o cabelo pra você, hoje eu fiz as unhas pra você, hoje eu me maquia pra você, hoje eu comprei essa roupa maravilhosa pra vocês, pra você. Se você sempre tem que, meus amores, ficar colocando uma pressão em cima da pessoa, pra pessoa lembrar de você, com o medo de perder, meus amores, deixa aí. porque vocês, de certa maneira, estão colocando essa pessoa numa relação que ela não quer. Se eu tenho que ficar toda hora eu mandando a primeira mensagem do dia e a pessoa não manda nenhuma, tá muito errado. É uma via de mão dupla. Todo mundo tem que vir, todo mundo tem que ir. E todo mundo tem que se encontrar. Meus amores, é espiritual falando pra vocês o seguinte, ó, coragem é fazer o que precisa ser feito, não dê espaço para as dúvidas. Muitos de vocês estão com aquela coisa, tá assim, mano, se pisar no meu dedinho eu vou estourar. se pisar no meu dedinho eu vou estourar. Já deveriam ter estourado. De verdade. Desculpa, mas aqui já deveria ter estourado. Vocês precisam comandar mais a vida de vocês, meus amores. Se colocar mais em primeiro lugar. Tá? Meus amores, se vocês gostaram da tiragem não esquece de deixar o like, tá bom? Bora pra chave? Bora pra chave. Só um minutinho pra tomar um golinho de água. Vamos lá. Então vamos lá pra vocês escolherem a chave, meus amores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meus amores. Vamos ver. A energia de vocês. Ah, energia boa. Mestre, criador, criadoria. O que vocês escondem das pessoas? O que vocês mostram para as pessoas? O passado amoroso? O agora? como vocês lidam com as rejeições no amor? Como vocês lidam com as rejeições no amor? o que vocês lidam com as rejeições no amor? O que vocês cuidam com as rejeições no amor? aqui é completamente o inverso do outro. O que vocês precisam se curar? a relação? O que vocês procuram uma relação? O que vocês desejam O que vocês precisam achar em vocês. E o que que vem a acontecer. Então, vamos lá, meus amores. Vamos lá. A energia de vocês, vocês estão vibrando como o Criador, né? Provavelmente aqui, meus amores, eu vejo alguns de vocês com aquela energia de muitos de vocês no relacionamento, de só vocês quererem ser os certos, tá? Tudo o que vocês fazem é certo, tudo o que vocês buscam é certo, tudo o que vocês querem é certo, né? Tudo o que vocês concluem na vidinha de vocês, na base de relacionamento, é o mais coerente, né? E assim, vocês têm uma força mental de vocês muito grande, por quê? Porque vocês são pessoas que vocês, de certa maneira, vocês não deixam muito que as pessoas te manipulem, né? Porque vocês têm um senso crítico muito grande, tá? E isso não é ruim, gente. Isso é muito bom, porque vocês são difíceis de se manipular. Então, de repente, se vocês estão aí passando por uma relação e a pessoa, né, ela tenta te conduzir, te manipular, te fazer de você, é lógico que, de certa forma, essa pessoa não acontece, não consegue, né? Porque vocês têm muito o ideal de vocês na cabecinha de vocês, né? E isso é muito bom, isso não é ruim, tá? E aí, o que vocês escondem das pessoas, meus amores, a participação? Muitos de vocês escondem algumas coisas que vocês fazem, sabe? Tipo, por exemplo, alguma briga. Mas o que aconteceu? Tipo, vocês não falam, ah, fui eu lá, fui lá, briguei, chotei o balde mesmo, pronto, acabou. Não. Vocês se mostram mais quietos, mais, sabe? Tipo, mais assim. E olha só, que eu não tô falando mentira, não. Ó, o que vocês escondem é a participação, né? É onde vocês também erram. Então, vocês só mostram como vocês, tipo, não, eu sou certinho, eu tô, não tem nada disso. Eu agi conforme tava escrito a música, não tenho nada a ver com isso. E o que vocês mostram? Não, eu não errei. Eu tava quieto. Ele que me provocou e as coisas aconteceram. Então, aqui, meus amores, eu vejo uma energia de pessoas muito do signo de elemento fogo, tá? Por quê? Porque me colocam muito, tipo, pessoas que são muito críticas, muito autoritárias. E, assim, nunca estão erradas. Muitos de vocês falam assim, não tenho erro. Não, não. De jeito nenhum. Eu fiz o que tinha que fazer, mas tu acabou. Só que aí, tipo, na hora que você mostra, você mostra, tipo, aquela pessoa mais calma, mais centrada, que não fala nada, sabe? Tipo, pouco conversa. O relacionamento tá assim porque tinha que estar, entende? Então, é onde a gente vê, né, um padrão, realmente, de pessoas que, tipo, gostam de manter o controle. E gostam de manter o controle do jeito que vocês querem, não é? Tipo, o outro é o outro. Mas ele tem que andar na sua linha, tá? É como era o passado do amor, né? O passado amoroso. Vocês sempre buscando algo novo. Vocês sempre vendo algo novo. Vocês querendo... Por que eu tô falando que é uma energia muito grande do elemento fogo? Pessoas muito pra frente, pessoas que estão sempre muito vendo as coisas lá, né? Pessoas sempre buscando novidades, reacender o fogo da paixão, reacender as coisas, né? Então, eu via muito de vocês como pessoas que, tipo, muito ativas, né? Querendo sempre colocar aquela coisa, sabe? Tipo, de ativar, de mostrar, de fazer, de nova visão, de vocês estarem sempre movimentando. E, hoje, vocês com o pé no freio. Muito preocupados com o que a pessoa vai pensar. Se você, de repente, der uma estripulada, de você, tipo, sair um pouco do padrão. Entende? Então, eu vejo muitos aqui de vocês, de repente, hoje, engessados. Perdeu um pouco da... Como é que é o nome, meu Deus? Fugiu? Da essência de vocês. Sabe? Preocupados mais com o que a pessoa vai falar. O que a pessoa vai entender. Será que a pessoa vai gostar? E, meus amores, como é que vocês lidam com a rejeição? Vocês? Não há problema com vocês lidar com a rejeição. Vocês aceitam. Carta da simplicidade, né? Se a pessoa não conseguiu ver o meu melhor, eu não posso fazer nada. Eu fui o que eu tinha que ser. E tá errado? Não, tá certo. Vocês foram o que vocês precisavam ser. Se a pessoa não olhou pra você e não ouviu, paciência. Paciência. São as escolhas que as pessoas têm. É o livre-arbítrio. E aí, eu vejo vocês muito, tipo, nisso. Você, ah... Beleza. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que brigar. Não vou ficar brigando com uma pessoa que, tipo, de repente, não queria na vida dela. Né? E os gatilhos, né, gente? Aqui, muitos de vocês... A voz interior, né? Por isso que eu falei, tipo, que era completamente o oposto do outro. Que aqui, meus amores, são pessoas que detestam que as pessoas mandem. Enquanto aquele grupo que eu estava, a pessoa que falou assim, ah, você tem que fazer tal coisa. Aqui, vocês têm a aljereza, a pessoa que fala que você tem que fazer as coisas. Ninguém manda em mim, não. Então, eu sou a criadora da minha própria consciência, dos meus próprios ideais. Ninguém fica mandando em mim. Pelo amor de Deus. É mandar no outro. É isso que o pessoal lá do primeiro deveria falar. Entende? Aí vocês falam aqui. Por quê? Porque vocês não gostam que mandem. Vocês têm esse poder. Vocês não gostam que as pessoas têm um poder sobre vocês. Hum, hum. Isso te dá um gatilho. A pessoa quer a gente dominar. Você fala assim, misericórdia, tchau. Sai de santo. Eu, hein? Deus me livre e guarde. Então, vocês têm gatilhos pra vocês. É a pessoa querer dominar você. Querer manter o controle da situação. Querer falar o que você tem que fazer. E, meus amores, o que vocês têm que curar em vocês, veio experienciar. E essa carta aqui, ela fala muito, tipo, de vocês precisarem curar, de repente, esse medo de vocês fazerem coisas novas. Alguns de vocês causaram um bloqueio muito grande, de repente, de vocês achando que vocês faziam muito, né? De vocês dedicar muito, de vocês buscaram muitas coisas novas. E hoje vocês acham que não tem que ser mais novo. E sim, meus amores, isso é uma coisa que vibra em vocês. Gente, a quantidade de carta de fogo que tem nesse jogo. Vocês são vidas, vocês são movidas a novidade, são movidas a intensidade. Ao fazer as coisas, não se mata, sim. Vocês têm que encontrar pessoas, meus amores, que também gostam de novidade, que gostam de viver loucamente. E existem essas pessoas no seu caminho. Vocês só precisam saber peneirar direitinho. E outra, não é pular, tipo, não é tirar isso da vida de vocês. É continuar fazendo, mesmo que vocês estejam sozinhos. Porque é isso que vai dar graça na vida de vocês. Não ficar se moderando. Ficar entrando num padrão que não é seu. Ou, de repente, tentar colocar, entrar, viver num negócio que não é de vocês. Numa vida que não é de vocês. Entende? E sabe o que vocês procuram numa relação? A viagem. A pessoa que vai andar com você, tipo, na aventura da vida. Que vai se jogar, que vai fazer, que vai acontecer. Que vai estar com vocês, aonde vocês querem que esteja. Então, meus amores, aqui eu vejo uma energia, tipo, de vocês buscando alguém que está disposto a aproveitar as loucuras da vida com vocês. É isso que vocês procuram a pessoa que, tipo, uma pessoa que seja alma livre. Que não tenha medo de viajar, que não tenha medo de se jogar. Que não tenha medo de viver. E o desejo da relação, ó, é que vocês tenham o controle. É lógico que vocês tenham a energia de criador. Vocês querem manter o controle da relação. Vocês querem que essa relação saia igual... Vocês querem que essa relação saia como vocês querem. O desejo é, tipo, que a relação lá seja totalmente controlada, desenhada. E, sabe, tipo, gente, isso aqui... Desculpa. Não. Tira isso de desejo de uma relação. O que você pode ter, de repente, é o controle de uma relação estabilizada. Sabe? De que você sabe que a pessoa te ama, que você confia, né? Que a pessoa te ama. Aí, tudo bem. Agora, você querer ter a pessoa no seu controle, isso já não dá. Tá? Senão, vocês vão ficar sempre vivendo numa bolha. Tá? E, meus amores, o medo de vocês... Vem a carta das possibilidades, né? E mostrando que vocês têm medo de não encontrar, de repente, Essa pessoa que vocês tanto querem no caminho, né? É aquela coisa... Tem muitas pessoas, mas essas pessoas, elas vão... Não saciam no meu eu. Elas não saciam o que eu preciso. Só que será, meus amores, que vocês estão procurando certo? Será que vocês estão procurando, tipo, bem pequenininho? Tem que ver isso. Porque muitas das vezes... Vou deixar essa carta pra cá. Porque muitas das vezes... Eu não peguei a carta. Desde perto. Porque muitas das vezes, meus amores, a gente acaba vibrando numa energia E procurando as pessoas em lugares errados. E a gente tem que expandir. Por exemplo, você só procura no aplicativo? Vai pro barzinho. Você vai pro barzinho? Procura no aplicativo. Vai viajar. Vai conhecer mais pessoas. Vai fazer um curso. Vai fazer uma coisa. Sabe, tipo... Expande as possibilidades. Abra o seu campo pra você poder conhecer novas pessoas. Porque, de repente, a gente pode encontrar uma pessoa que tá muito querendo também. E não tem problema de você daí pra encontrar alguém numa balada. Ou até mesmo do aplicativo. Não tem problema. Mas que existe alguém nesse mundo pra você, existe. Tá? E, meus amores... O que vocês precisam achar em vocês é a coragem. Alguns de vocês... É aquela coisa, né? Que a gente sempre fala. Eu quero me relacionar. Eu quero tudo. Mas eu tenho medo de sofrer de novo. É um saco. Ter que conhecer sempre alguém. E aí você conhece. E aí você passa por aquela fase. Tipo, no primeiro encontro. E aí passou pelo primeiro encontro. Tem o segundo encontro. Aí a pessoa começa a te decepcionar. Meus amores... O viver já é assim. A gente tem que ter muita coragem pra viver. Todos os dias sair da cama e encontrar com gente diferente. Com gente que é mal educada. Com pessoas que não querem nada com nada. Então, meus amores... É onde eu falo. Infelizmente, meus amores... Vocês precisam ter muita coragem... Pra acreditar que tem alguém nesse mundo aí... Que vai vibrar na mesma energia do que vocês. E... É aquela coisa, né? A conclusão pra vocês é o quê? A carta da criatividade. Falando que vocês não vão encontrar o que vocês querem nos lugares mais comuns, não, gente. O que vocês querem aqui é uma pessoa morto em particular. E talvez, se vocês estejam num relacionamento... Que vocês têm que dar uma medida muito grande nessa relação. Porque senão vocês não vão conseguir de jeito nenhum... Ficar com essa pessoa. Porque talvez ela seja... Ela não esteja nos moldes que vocês precisam. Mas tudo é conversado. Tudo é visto. Tudo é colocado em padrão. Tá bom? Vamos ver a mensagemzinha da espiritualidade pra vocês, meus amores. E vem assim, ó. O perdão dado a si mesmo é ofertado ao seu irmão. Facilita que a paz se instale em seu coração. Meus amores, às vezes a mensagem não tem muito a ver com a tiragem. Mas eu acho que essa aqui tem. O perdão dado a si mesmo é ofertado ao seu irmão. Facilita que a paz se instale em seu coração. Quando você perdoa a si mesmo e perdoa a quem te machucou... Você já tá fazendo parte pros dois. Você não precisa até a pessoa pedir perdão. Entendeu? Se perdoem, meus amores. Nem tudo é culpa sua. E às vezes as excursões, as coisas, elas não vibram da mesma maneira que vocês queriam. Tá? Então, se perdoem. Perdoem o próximo. E quando a gente perdoa, o nosso coração, ele reduz, né? As coisas, elas começam aí a fluir melhor. Tá bom? E vamos finalizar aqui então, meus amores. Com a flor de lótus. O vídeo vai ficar imenso, gente. Não tem problema não. Vai ficar grande, mas... Vocês vêm aí. Vocês assistam. Tá? Passa pra frente, passa pro lado, passa pro outro. Tá? Vamos lá, meus amores. Pra vocês agora, hein? Escolher a flor de lótus. Pense em vocês. Pense nessa mandala da mão própria. Pense no autoconhecimento. Pense nas mensagens que essa mandala pode passar pra vocês. Vamos. Sua energia. Nova visão. Boa energia. O que vocês escondem das pessoas. O que vocês mostram. O passado amoroso. O agora. Como vocês lidam com as rejeições? Quais são os gatilhos de outros relacionamentos? Eita. Aqui que tem gatilho, hein? O que vocês precisam... O que você procura... O que você precisa curar, perdoa. O que você procura em uma relação? O que você deseja de uma relação? Qual é o seu medo? O que você precisa achar em você? Será que eu consigo me concentrar de novo nessa aqui, gente? Sem chorar? Porque as terceiras elas estão vindo pra me quebrar. Eu acho que a última... São pra mim, viu? É o que eu fiz, ó. Ai, papai do céu. Ai, papai do céu. Ai, meu pai do céu. Vamos lá, meus amores. Bom. A energia de vocês, meus amores, está vindo com a carta da nova visão. Né? Que é vocês tentando, né? Sempre encontrar aquele... Tipo, vocês sempre tentando botar, visualizar algo novo, né? Provavelmente, alguns de vocês aí, sempre que se relacionam, tentam compreender alguma coisa e ver algo, né? Tipo, aprender e focar no novo. Sabe? Tipo, esquecer aquele padrão e voltar pro novo. Viver um padrão, volta pro novo. Viver um padrão, volta pro novo. E é sempre assim, indo pro novo. Indo pro novo, indo pro novo. Tipo, sempre vivendo na novidade. Nas novas coisas, né? Sempre tentando deixar aquela pessoa que vocês sabem que está dentro de vocês, moqueadinha, quietinha lá, não sei o quê. Que ela se renova... Sempre que essa pessoa lá se renove, né? E ela vive sempre uma nova pessoa. Né? Então, vocês estão vivendo muito nessa energia do novo. Do buscar a novidade. Do saber, né? Do ver as coisas de uma outra ótica. Aqui, muitos de vocês estão de cabeça na terapia. Né? Porque sempre tá as coisas acontecendo e vocês estão sempre falando assim, não, isso tá acontecendo por tal coisa. Sempre vivendo numa evolução. Entende? Então, aqui, muitos de vocês têm uma consciência por que o amor de vocês... Ou por que vocês perderam o amor próprio. E eu tenho certeza disso. E aí, o que vocês escondem das pessoas, meus amores? O sofrimento. O isolamento. Alguns de vocês se colocam tão quietinhos, né? Tipo, pras pessoas, ninguém vê que você tá triste. Que você tá sofrendo. Que você sofre calado. Quando vocês saem, é impressionante. Vocês riem, vocês se divertem, vocês tudo. Mas, quando vocês estão quietinhos, o travesseiro encharca, né, meus amores? E aí, alguns de vocês preferem nem sair. Preferem ficar mais quietinho mesmo. Ficar mais na introspecção. Porque vocês não querem demonstrar, né, essa tristeza. Essa... Esse momento, tipo, de... De fraqueza, né? Porque vocês estão sofrendo de novo por amor. De novo. Vocês cometeram de novo mesmo o erro. Que coisa. E aí, o que vocês mostram pras pessoas? A concessão. Que vocês estão bem. Que vocês podem estar... Estão sempre disponíveis os amigos. Sempre. Bora sair, vamos. Vamos sair. Vamos conversar? Vamos conversar. Vocês estão sempre dispostos a ajudar. A estar do lado da pessoa pra pegar e ajudar. Pra fazer as coisas pra ajudar. Vocês são pessoas que podem estar por dentro... Uma caca. Mas por fora... Plenitude total. Vocês estão plenos. Ah, gente. Passa uma maquiagem na roloça. Tudo ótimo. Faz a barba. Dá uma parada. A barba tá tudo bem. Bora pra luta. E, meus amores, como é que é o passado do amor de vocês? O céu é o limite. Eu me entrego. Eu não tenho medo de me entregar. Porque, gente. Água morna não presta nem pra fazer café. Conheci um boy hoje. Me entrego. Me entrego sem pensar duas vezes. E se entrega mesmo. De corpo, alma, coração. O pessoal já virou pai dos filhos. E como é agora? Não mudou nada, né? Vocês viram na totalidade, né? Vocês querem ser tudo pra pessoa. Vocês querem fazer sentido. Mesmo que vocês se estrupiem no meio do caminho, né? Que vocês percam o foco de alguma coisa que vocês estejam fazendo. Vocês se entregam. As energias pro amor não mudou. Não mudaram, né? Vocês ainda são pessoas intensas. Aqui são pessoas que acreditam mesmo que existia um amor. E aí, como é que vocês lidam com a rejeição, né? Minha carta de deixar aí. Vocês deixam aí. Mas sofre. Sofre. Mas se a pessoa não fisicar com você, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Isso, essa carta aqui, ela fala muito, né? Porque aquela coisa, se vocês fizeram tudo o que podia e a pessoa não deu valor, então é melhor que ela vá embora. Pra que outra pessoa apareça na sua vida e te faça feliz. Isso vibra muito. Isso é uma energia muito boa. Né? Só que aí tem o seguinte, né, meus amores? Qual é o gatilho de vocês? Né? O apego é passado. Vocês querem que o relacionamento seja vinculado ou parecido com algum que vocês viveram na vida de vocês? Que foi muito importante. Ou, ou, o gatilho de vocês é tanto. Que vocês conseguem facilmente detectar pontos da relação que foram iguais às relações passadas. E aí vocês têm esse apego. Alguns de vocês vibram muito na mesma energia sempre. Por exemplo, vocês conhecem sempre o cara que vai e é da área da saúde. Aí todos são. Vocês conhecem o cara que é só do segundo de Capricórnio. Todos são de Capricórnio. Aí tem a fase de quê? Do diário. Aí vocês conhecem todos os diários. Aí daqui a pouco vocês vão conhecer todos os diários. Por quê? Porque parece que a vida de vocês tem sempre um bloco do passado pra carregar pra frente. E vocês nunca saem do passado. Vocês não conseguem pegar e esquecer disso aqui e falar Puta que pariu. Preciso esquecer desse passado pra poder viver. Então vocês estão sempre, tipo, amarrados em alguma coisa. E isso é um gatilho que vocês falam assim Gente, quando é que as coisas vão mudar? Quando é que eu vou conhecer uma pessoa diferente de tudo que passou pela minha vida? Porque não é possível. É tudo que parece figurinha repetida. Tudo que parece que tá colocando, tipo, tudo igual. E aí vocês vibram muito nisso. E isso dá o gatilho do caçamba. E aí vocês tem o passado de vocês muito guardado na memória de vocês. Aqui o grupo de pessoas sabe muito bem tudo que passou na parte do amor. Tudo. E o que vocês precisam corar em vocês, meus amores? Ou comparar. Ou comparar os relacionamentos de vocês com os relacionamentos dos outros. Ou comparar as pessoas. Ah, eu tô falando que parece um ciclano. Olha só. E sempre tem aquele nível de comparação. E aí o que acontece? Nessa parte aqui, meus amores, quando a gente compara relacionamentos, a gente tem que compreender que cada relação é uma relação e não tem comparação, tá? Pode até passar por momentos iguais, mas o fundo é diferente. E quando a gente compara a pessoa com quem a gente tá se relacionando com a pessoa com quem a gente se relacionou, a gente tem que compreender que a gente acaba criando uma linha que a gente não deixa essa pessoa que tá com vocês nova ultrapassar. Por quê? Porque vocês já sabem. Eu sei tudo que essa pessoa vai fazer. E é impressionante. Eu tava falando com uma cliente minha, meus amores, esses dias. E ela tava saindo com um cara que é do mesmo signo do meu ex-marido. E ela tava falando, e na forma ela ia falando, eu ia vendo as atitudes do meu ex-marido. E eu falei assim, É linha de produção. Só que não é linha de produção. Com certeza, o meu ex-marido tem uma particularidade e o cara dela tem outra. Só que na hora que você ouve, aquilo te remete ao passado e você começa a comparar as coisas. Entende? E aí você fica preso nessa comparação de você sempre querer achar algum defeito na pessoa pra você se armar. Pra você, de repente, não se entregar por completo. Só que de primeira você não encontra. Aí você se entrega. Só que lá na frente, você encontra. E aí você sonha. Porque você já se entregou. Então, vocês precisam parar de comparar as pessoas e relações. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua individualidade, cada relacionamento é aquele relacionamento do outro. Entende? O que vocês procuram numa relação? Ou voltando-se pra dentro, né? A pessoa que te traga uma paz de espírito, de alma. Sabe aquela pessoa que, tipo, só de estar sentada ali, ela não precisa fazer mais nada. Mas ela te traz em casa. Ela cala todas as vozes da sua mente. Ela te dá aquele acolhimento, aquele aconchego. Vocês procuram uma pessoa que dá paz. Porque dentro de você, tem muita coisa acontecendo. Então, vocês buscam a paz. Só que como vocês não conseguem encontrar a paz dentro de vocês, porque tem muita coisa falando ao mesmo tempo, vocês buscam isso muito no outro. E, novamente, né? O conselho é aquele, né, meus amores? Vocês precisam se calar. Precisa calar a mente de vocês. Pra que vocês consigam, sim, encontrar a paz de vocês. Vocês se voltarem pra dentro. Porque, de certa forma, vocês não vão conseguir isso com uma outra pessoa. Tem pessoas que curam a gente, né? Tipo, que conseguem fazer isso. Mas, de certa forma, meus amores, vocês precisam fazer isso de maneira sozinha. Entende? E, meus amores, o que vocês desejam de uma relação, ó? Que ela te cure. Que ela tampa todos esses buraquinhos que estão abertos antes de você. E, mais uma vez, meus amores, vocês não vão encontrar isso em uma relação porque vocês precisam se curar sozinhos. Vocês precisam entender que esses buraquinhos que estão fechados, que estão abertos, né, de outros relacionamentos, não é com uma outra relação que você vai tampar. é com o seu amor próprio. É com você se amando, com você se cuidando, com você se dedicando, com você sabendo o que você quer de uma relação. Vocês querem aquela pessoa que te dê a calma, que te dê a paz e que te traga a cura. Só que vocês também precisam achar isso em vocês. Porque, se o dia essa pessoa não estiver perto e você precisar de uma cura, vão se ver, tipo, desestabilizados. Isso não pode acontecer. E o medo de vocês, meus amores, veio a carta do mestre, né? E essa carta aqui, ela fala muito desse medo que, assim, vocês sabem muito bem o que vocês querem da vida de vocês. Vocês sabem muito bem o que vocês querem da relação e até onde vocês querem chegar com a vida de vocês. E isso é notório. Vocês sabem. Só que vocês têm medo dessa maestria toda e dessa consciência toda ser demais pra vocês. eu tô falando com o grupo da flor de lótus com um grupo muito consciente. É aquela coisa. Começou pela carta da nova visão. Que quando uma relação ela termina, vocês têm consciência que vocês não podem se enfiar em outra porque senão vocês vão pegar, vocês vão estar apenas só transferindo a coisa pra outra. Então, vocês fazem o quê? Vocês se dão esse tempo de se isolar, de se interiorizar e de buscar a compreensão. Só que vocês são pessoas intensas demais. E isso foi uma coisa que não deixou de existir entre vocês porque vocês apenas se transformaram pra uma totalidade. Tá bom, eu não vou me jogar tanto, mas só um pouquinho. Só que vocês têm uma concepção de vida? Uma concepção... Aqui, certamente, foram pessoas muito traídas e é tudo que eu falo. Eu tô aqui me controlando pra não chorar porque isso aqui tipo, é muito pra mim. Eu tenho que parar de procurar nas pessoas minha paz. Eu tenho que parar de procurar nas pessoas a minha cura. Entende? E eu tenho plena consciência disso. E esse que é o problema, meus amigos. Eu tô aqui olhando pra vocês e falando, esse que é o problema. Só que a gente não tem coragem. É como se a gente quisesse ser cuidado mesmo. E a gente tem essa consciência de que a gente precisa ser pra nós. só que é melhor ter alguém do lado. E aqui a gente julga muito pela teimosia. Só que não é uma teimosia. Né? Tipo, na hora que a gente vê, tipo, não é uma teimosia. É um apego nas relações que ficaram pra trás. Que talvez se vocês se curarem de tudo isso que as pessoas fizeram com vocês, vocês vão esquecer de tudo isso. E aí, meus amores, vocês não vão ter o que se apegar. Só que aí a gente se esquece, né? Que tem uma pessoa maior do mundo que a gente precisa se apegar. Deus. Deus e vocês. Então, o medo de vocês é que essa consciência toda, que essa maestria toda, né? semestria toda que vocês dentro de vocês, ela acaba atrapalhando. Porque, de repente, vocês podem ficar muito difícil de encontrar uma pessoa que tenha o mesmo, né? A mesma conexão, o mesmo nível de conexão. Ou, de repente, vocês descobrindo que vocês são muito melhores sozinhos do que acompanhá-las. e aí, os sonhos que vocês tinham aqui estão em mão. E o que vocês precisam achar em vocês, meus amores? Essa rebeldia, a coragem, a vida, o conseguir andar sozinho, o não depender de ninguém, o não esperar que alguém esteja sempre do seu lado para pegar na sua mão e atravessar alguma coisa ou passar com muito difícil. Meus amores, cá pra nós, quando a gente se isola para não mostrar para a pessoa que a gente está sofrendo, é um ato de coragem ou um ato de covardia? E, meus amores, a conclusão é que vocês estão cansados. Vocês precisam tirar o momento de férias. Vocês precisam compreender que vocês não são uma máquina. que vocês sentem. Alguns daqui estão até com depressão, sem ânimo de fazer nada, porque estão numa busca incessante de encontrar alguém, de encontrar um amor, de encontrar alguém para a vida. E está cansado, está desanimado, o que será que acontece se desanimar? O que será que acontece? Será que a gente acorda e encontra esse rebelde? E vê que, de certa forma, a vida é muito melhor sozinha? E, no meio do caminho, aparece alguém? Será que a chave secreta não é o, de repente, deixar as coisas acontecerem sozinhas e não ficar buscando? Será que o brilho total, meus amores, é a gente compreender que a gente precisa, sim, se amar, que a gente precisa, assim, se cuidar, que a gente precisa, assim, sempre se colocar em primeiro lugar e não colocar qualquer outra pessoa na frente? Que nós temos a nossa completude toda? Que nada está faltando dentro da gente, que não tem buraco nenhum, que está tudo certo? e que a gente consegue, sim, se curar? Será que esse não é o ponto que a gente precisa encerrar essa série de vídeos e compreender, meus amores, de que sozinhos a gente se fortalece e quando aparecer alguém na nossa frente, ela vai somar. E a gente não vai deixar com que essa pessoa machuque a gente porque a gente sabe tudo que a gente precisa, que a gente não vai se dar por migalhas, que a gente não vai se dar apenas um toque na mão, um sorriso, que essa pessoa vai ter que transformar a sua vida, que ela vai ter que fazer a sua vida uns 360 pra muito pra melhor, que essa pessoa precisa simplesmente estar do seu lado pra te fazer rir e longe te fazer rir mais ainda. Que a gente não vai precisar ficar orando no telefone de 5 em 5 minutos pra essa pessoa te mandar uma mensagem porque cada pessoa tem seu momento de vida, cada pessoa tem seu dia e tudo bem se ninguém te mandou mensagem hoje? Você é a melhor pessoa pra você? Vamos ver a mensagem pra vocês? É preciso confiar na vida e nas pessoas erros do passado pertencem ao passado a falta do nosso amor próprio meus amores é o apego no passado que a gente tem porque infelizmente a gente depara com pessoas que eram diferentes da gente e de certa maneira a gente não levou com tanta leveza isso porque alguns de nós a gente sempre precisa ou precisava ou irá precisar de alguém pra nos motivar alguma coisa a real é que o poeta já falava que é impossível ser feliz sozinho e é verdade a solidão é uma coisa que ela ela é ruim e eu falo isso porque eu passei pra um momento de solidão muito forte e não era nem solitude era solidão mesmo e é muito ruim a gente olhar pros lados e só ver parede 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 a minha sorte é que eu tenho o bichinho que tá atrás da câmera que eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês por conta dele e e e por conta da falta do meu amor próprio eu quase cometi empurradas por conta de pessoas que não valiam a pena então meus amores eu encerro eu encerro essa série desse vídeo com esse pequeno relatozinho né e e falando pra gente se valorizar pra gente colocar na nossa mente o que a gente quer na nossa vida meus amores não tem problema não tem problema você querer ter uma casa um marido e filhos esse é meu sonho esse é meu sonho tá cada dia mais distante tá cada dia mais distante porque tá difícil de arrumar alguém pra namorar sabe a gente vamos falar que é verdade mas eu não posso nós não podemos depender dos nossos dias de sermos felizes com outra pessoa então saibamos aprender a rir de nós mesmos de passear sozinhos na rua de sorrir pras pessoas de passear no shopping de tomar um lanche sozinho curtindo a sua própria companhia apenas olhando o mundo isso não tem problema nenhum é solitário solitário é diferente quando a gente aprecia a nossa solitude quando a gente aprecia a nossa companhia que a gente sabe que a nossa luz acende então estejam em paz com vocês meus amores estejam em paz com as pessoas com as pessoas que vocês são não queiram mudar pelo outro mudem por vocês mudem por vocês pararem de sofrer é aquela coisa meus amores não joga carga em cima da outra pessoa eu mudei por você eu parei de ser intensa por você não eu parei de ser intensa por mim porque eu senti o cheiro de uma possibilidade de um relacionamento pra me jogar só que na hora que eu voltava não era nada disso e quem se machucava era eu mudanças elas são feitas pra nós não pro outro ninguém muda por ninguém ninguém faz nada por ninguém sempre tem algo próprio sempre tem algo vinculado a si mesmos e sempre coloco isso na mente de vocês meus amores é isso meus amores se vocês gostaram da tiragem deixa seu like não esquece de se inscrever nas redes sociais tá se inscrever aqui no canal acionar o sininho pra não perder nenhuma notificação de like ou vídeo que foi postado iniciado e também meus amores já considero deixar o seu like pra auxiliar no funcionamento e no crescimento do canal e também esse vídeo ficou gigantesco e talvez que a plataforma nem trabalhe muito em cima dele então deixa seus likes aí pra ajudar nesse trabalho pra sempre dar esse ano pra gente continuar fazendo tiragem tá bom meus amores fiquem com Deus e amanhã tem o vídeo da alma gêmea então vamos ver por onde anda o amor da vida de vocês ah o amor da vida de vocês é vocês mesmos onde está o segundo amor da vida de vocês tchau tchau